Olá, muito bom dia. Bom dia a todos e neste domingo a gente tem a satisfação em receber aqui na Band, o Diálogo Franco, o Sr. René Mina Vernice, que se faz acompanhado, o Sr. Domingos Espina, que é seu assessor. O Sr. René hoje vai falar sobre um assunto conosco que certamente interessa a todos nós. Alguma coisa que vai mexer no nosso bolso, se é para melhor ou para pior, você que vai dizer. Bom dia, é um prazer recebê-lo, René. Prazer. Satisfação em tê-lo aqui no Diálogo Franco. Muito obrigado. O René é especialista em energia e eu já quero de início comentar com você, eu pedi para que você comente. O brasileiro vai poder pagar menos pela energia elétrica que utiliza, René? Vamos começar por aí. É uma oportunidade excelente de dar boa notícia, né? Então vamos começar assim. Aqui na área do Vale do Paraíba, o reajuste de tarifa acontece agora no mês de setembro e vai refletir em outubro. Então em audiência pública, feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica aqui em São José dos Campos, foi anunciado já que nós teremos uma redução da tarifa de energia elétrica. Que beleza. Entre 3% e 3,5%. Pouco. É pouco. Mas já teremos uma primeira redução e isso em função... Então ao invés do reajuste, desculpe interromper, ao invés do reajuste, nós não vamos ter reajuste e teremos uma redução. Isso. Como se tivesse uma deflação, vai ser. Nós vamos ter uma redução no custo, por quê? Porque a ANEL entendeu que os custos operacionais, enfim, a planilha de custos da concessionária, estava além do que ela necessitava. Turbinada, como se diz em geral. Então houve essa colocação e nós vamos ter na conta de dezembro, na conta de energia de dezembro aqui do Vale do Paraíba, você já vai ter um desconto entre 3% e 3,5%. Então na verdade em outubro nós não teremos reajuste e em dezembro que virá esse benefício, será isso? É porque ele vai ser aplicado a partir de outubro, mas vai pegar proporcional. Então um desconto cheio nós só vamos sentir na conta de dezembro. Certo, mas ainda pega um pedacinho em outubro. Pega um pedacinho em outubro já de desconto. Muito bom. Sr. Renê, é importante que a gente saiba o seguinte, fala-se muito sobre energia no Brasil, sobre custos, sobre as dificuldades, sobre as soluções, o que nós temos de água em abundância, enfim, se nós comparamos o custo da energia aqui no Brasil, comparável a outros países, ele é maior ou é menor no geral? Olha, no geral é maior. Apesar de nós termos um mix de geração quase que totalmente hidráulico e todo o sistema praticamente amortizado e pago, nós ainda temos uma das tarifas mais caras do planeta. E por que isso? Porque nós temos... Custo Brasil? Custo Brasil, um pouco de custo Brasil sim, sem dúvida. Por quê? Porque nós temos dentro da tarifa alguns encargos destinados a comprar óleo diesel para as termoelétricas, a fazer novos investimentos, a universalizar o atendimento, ou seja, gerar o famoso luz para todos, levar energia para todo mundo. Então, esses encargos estão dentro das tarifas. Ou seja, de certa forma, hoje, por que a nossa tarifa é cara? Porque o consumidor é que paga o investimento. E aí está aí distribuído para todos os consumidores do país. Então, mas nós aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, na nossa região metropolitana, nós não dependemos de óleo diesel para ter energia elétrica em casa, concorda? Sim, sim. Mas na nossa tarifa está incluso óleo diesel, as geradoras lá em cima, do norte, etc. Todo o sistema elétrico no país é interligado. É unificado. Então, se eu tiver falta de energia no Nordeste e quiser trazer essa energia lá do Rio Grande do Sul, eu consigo. Em função disso, há uma equalização das tarifas, está certo? De forma que, onde há menos recursos, você tem um subsídio de onde há mais recursos. Então, isso, esse benefício cruzado, esse incentivo cruzado, acaba redundando num aumento, num custo Brasil, num custo de tarifa que vale para o país inteiro. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que num país democrático e capitalista, nós temos um sistema elétrico totalmente socialista, no caso, é isso? Distribuído prejuízo. É, porque, na verdade, indistintamente, aquele que usa o óleo diesel ou que não usa o óleo diesel, vamos pegar esse exemplo, ele acaba pagando esse custo Brasil, todos por um e um por todos, não é isso? Vamos dizer assim, para o consumidor, talvez você tenha razão, o sistema é socialista. Agora, para o investidor, ele é bem capitalista. É, sempre. A fatia do leão continua com ele. Continua ali, viu? E, olha, o senhor Remer tem toda a autoridade para falar isso, porque, afinal de contas, como especialista em energia, foi executivo de alto nível da bandeirante de energia, que, aliás, tem deixado, a meu ver, muito a desejar na nossa região. Então, oportunamente, vamos falar sobre isso no ponto de vista, foi autodirigente da Eletropaulo, passou pela SESP, passou pela Paulista, enfim, o seu currículo... Tem uma experiência boa. É fantástico, né? O nosso diálogo franco podia, certamente, ser de abrangência nacional, né, e não na região. A gente não tem todos os conhecimentos, mesmo, porque nessa vida a gente aprende todo dia. É, mas você é um mestre, é um professor, por isso nós o convidamos, inclusive. René, se me permite, René, o país faz um bom negócio, na sua opinião, renovando as concessões das concessionárias de energia, que deveriam ser licitadas aí daqui a pouco? Olha, é controverso esse assunto. É bom para a população. Você acha bom para a população? Sim, porque vai permitir diminuir mais ainda o custo da energia. Comprovadamente? Comprovadamente. Agora, os impactos que isso terá no investimento futuro dessas concessionárias é que nós vamos ter que acompanhar. Por quê? Porque junto com essas reduções que poderão vir dessas negociações, nós vamos ter o problema sério de se isso será repassado para o consumidor final. E qual o prejuízo que, eventualmente, essas geradoras poderão ter quanto a sua capacidade de investir. Deixando de investir que vai nos custar caro depois. Isso é que nós temos que verificar como é que vai funcionar. Mas eu acredito que, quando sair a desoneração, efetivamente, que está para o ano que vem, nós vamos ter uma regulação sobre tudo isso. Então vai ser favorável para o país e não negativo essa renovação. Eu acredito que, tanto para o consumidor final, residencial, comercial, quanto para o produtor industrial, tem um impacto muito grande no preço final dos seus produtos. Favorável. Favorável. Muito bom. Eu vou pedir um minutinho de licença a todos, a gente vai para um breve intervalo e vamos continuar nesse assunto importantíssimo. Como eu disse, vamos falar do esvaziamento do nosso bolso no sentido favorável. Vamos usar menos para pagar energia, não é isso? Verdade. Então tá, daqui a pouco voltamos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho